E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Hiden, e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como eu faço pra fazer um farm bem rápido no Ato 2. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vem aqui em mudar missão, escolher a missão Ato 2, missão 8, Reino Sombrio, Poder de Monstro 1, ok, selecione pra gente fazer um farm um pouco rápido, né? Então você vem aqui, em portal, areias isoladas. Então em areias isoladas é a única parte que pode demorar um pouquinho, mas depois que você encontra a Câmara dos Assassinos, resolvido o problema. É isso que a gente precisa correr atrás agora aqui. Então vamos lá. E aí, encontramos aqui a Câmara do Assassino. Estava próximo aqui, ó, como pode ver aqui no mapa. Tive que dar só a volta aqui e descer. É, é aleatório também. Pode demorar um pouco, pode ser rápido. O bom é que eu acabei encontrando um rinete no meio do caminho e já fiz o meu ponto de nefalém já, né? Então é um nefalém a menos pra correr atrás. Agora a dica importante aqui, ó. Ponto de controle. Foi feito um ponto de controle aqui dentro. Então quando eu farmar, você farmar, fazer todo o farm aqui na Câmara do Assassino, vai lá, mata o boss. Você reinicia a missão, você não precisa mudar a missão, você só põe continuar o jogo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui rapidinho. Eu vou sair do jogo aqui, contar os 10 segundos. Isso aqui é muito bom pra fazer farms repetidas vezes, se você não consegue pegar a chave do boss na primeira vez. Você volta e faz isso aqui, ó. Nem precisa mudar nada, só continua o jogo. Você vai ver que vai voltar dentro da Câmara do Assassino. Aí. Você volta dentro da Câmara do Assassino. Então eu vou correr, fazer a corrida aqui, pra juntar os valores de nefalém. Eu tive um problema na conexão, tive que relogar. Acabei perdendo... O nefalém, né? Mas vamos lá, vamos fazer a corrida aqui. Aí, terminei aqui. A Câmara dos Assassinos. Ainda tem um pedaço aqui, mas... Aqui já deve finalizar, não deve ter muito mais nada ali, não. E sem brincadeira. Eu contei 8 elites aqui dentro. Então aqui é farm garantido. Porque você vai ter 5 nefalémis facinho. Aqui na Câmara dos Assassinos. Um ótimo lugar pra fazer farm. Muito bom. Deixa eu voltar aqui. Agora a gente vai lá pra... Oasis de Dalgur. Que é lá que tá o nosso boss. Aqui, oasis de Dalgur. Aqui, com certeza, você vai dar de frente com mais alguns elites também. Aproveite que tá com 5 nefalémis. Já mata eles também pra conseguir alguns itens a mais aí. Pode cair lendário. Fica a sua escolha aí. Então vamos atrás deles aí. E aí, pessoal. Encontrei o nosso boss aqui. Esse é chato. Ele tem esse campo de... Esse campo que atrasa qualquer tipo de projétil. Flash, minhas granadas. Simplesmente batam na... Pelo campo e caem, ó. Ó lá. Nem chega perto dele. Então eu tenho que stunar ele. Chegar perto. Bater e correr. Por causa da build que eu tô usando, né. Que é... Um estilo granada. É um tank stun. Depois eu vou fazer um vídeo explicando como é que é essa build. Minha aqui. Ele é chatinho. Ele morre fácil. Mas é chato de matar. Esse aqui é. Tem que ter uma coordenação boa. Ó. Não, não vou morrer. Ele gira. Aí. Ah, pena. Não foi dessa vez que veio a chave. Ele gira. Joga bola de fogo em volta. Tem o campo de... De redução de velocidade de projétil. Pra mim, que sou range. É trabalhoso matar ele sozinho. Mas é isso aí, pessoal. Pena que não veio a chave. Espero que tenham gostado do vídeo. Gostou? Deixa o seu joinha. Comente aí. Os comentários. Se não se inscreveu, se inscreva. Que logo, logo vem o... Guia do Ato 3. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.